Olá, meus queridos! Hoje nós vamos ter mais uma aulinha de ética. É isso aí! E a nossa aulinha de ética, o tema é Cada um é como um é. É isso mesmo! Eu sou diferente de você, não é verdade? Você é diferente de mamãe, que mamãe é diferente de papai, que vovó é diferente de vovó e vovó e assim por diante. Ninguém é igual. Nós temos os mesmos direitos, mas cada um tem a sua personalidade, a sua forma de falar, as brincadeiras que mais gostam, não é verdade? Então, eu tenho que ir agora para contar uma história para você daqui. Contos da Fazenda. Eu tenho que contar uma historinha para vocês que é de uma ovelhinha. Vamos lá ouvir a nossa história? Vamos lá? O nome do nosso tema é A ovelha cor-de-rosa. Isso! A ovelha cor-de-rosa. Era uma vez uma ovelha cor-de-rosa. Morava em um rebanho com todas as ovelhas. Mas ela sempre estava sozinha. Por que será que ela estava sozinha? Porque ninguém gostaria de conversar com ela. Porque ela achava, eles achavam que era ela esquisita. As demais ovelhas, que eram todas branquinhas, e a cor era branco como a neve, Sussurrava quando ela passava. E dizia assim Vês o como ela é estranha. Que lã esquisita que ela tem. Ela não é nada chique. Tá vendo que eles olavam da ovelhinha rosa? Será que ela tem uma doença que é contagiosa? É melhor a gente nem chegar perto. Diziam as ovelhas. E assim, a ovelha rosa, ela ficava chateada. Ela ficava triste. Mas, uma vez passeando no campo, ela viu que era muito interessante. E o Dinha chegou a um comerciante na cidade. E viu que a cor rosa que ela tinha era uma lã maravilhosa e especial. Ofereceu para o pastor o triplo do dinheiro que ele pagava nas lãs brancas. Desde o Dinha e que o pastor comprou a lã da ovelha rosa, ela viu que era muito especial e que era muito importante. Então, quando elas chegavam perto das ovelhinhas, todas as ovelhinhas ficaram pensando. Como que pode ele ter comprado a lã da ovelha rosa com um valor mais caro? Então, o comprador viu que a ovelha rosa tinha a sua lã mais sedosa e bonita. Verdade! E podia fazer roupa de todos os tipos. Então, as ovelhinhas brancas notaram que a gente não podia rir das outras ovelhas de outras cores. Por que a ovelha rosa viu que podia ser azul, podia ser amarela, vermelha? Não importa a nossa cor. O importante é que todos somos iguais e não importa a aparência. Nós temos que aceitar cada um como é. Então, é isso aí, galerinha. Não importa a cor da sua pele. Não importa a cor dos seus olhinhos. Não importa a cor dos seus cabelos. Se é cacheado ou se é liso. Nós não devemos jogar pela aparência. Nós temos que amar a todos. Porque cada um é como é. Beijinho pra vocês!